Olá, meus amores! Meus amores, vamos lá para a nossa costura, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma blusinha de um tecido viscose, tá? Eu vou ensinar a vocês apenas a costura, eu já ensinei a vocês a fazer a modelagem e como recortar no tecido, tá? Então, hoje a gente já vai passar para a parte da costura, certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link aonde eu ensino a fazer a modelagem e a recortar no tecido, certo? E eu vou utilizar uns reguladorzinhos de sutiã, aqueles mesmos que a gente tem aqui, que a gente utiliza em sutiã, eu vou utilizar ele para fazer essa blusinha de alcinha dupla. Então, no caso, eu vou utilizar quatro pares, né? Dois para cada lado e eu vou ensinar a vocês como colocar ele, é super simples e o bom é que tem como você estar regulando as alças para deixar a blusinha do jeito que vocês fizerem, do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, é super prático, fica bonito e é super fácil de colocar também, tá bom? Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link dela na modelagem e vamos lá aprender a costurar essa blusa. Eu utilizei o tecido viscose, tá? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Ative o sininho para vocês receberem as notificações, tá, gente? Tem alguns vídeos que não estão sendo notificados, o YouTube está tendo, eu não sei se é bug ou o que é, eu sei que não está me notificando as pessoas sobre os vídeos. Então, eu peço sempre a vocês deixarem o sininho ativo que aí não corra o risco de não receber a notificação dos vídeos novos, tá, que eu irei postando, certo? Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder a todos. Então, vamos lá para a nossa confecção. Amores, vamos começar aqui a nossa costura. Então, para a gente iniciar, nós vamos abrir ela. Vamos colocar as costas por cima da frente. Ó, estampa com estampa, aí você vem aqui e passa uma costura aqui unindo a lateral dos dois lados, unindo frente com costa. Ó, passei a costura, os dois lados, tá? Agora, nós vamos desvirar para a gente fazer a nossa alça. Gente, esse modelo é muito, muito simples mesmo. Ó, pra alça, gente, nós tiramos tirinhas de três centímetros e meio. Eu vou mostrar pra vocês aqui um lado também costurando na máquina, porque é melhor pra vocês verem direitinho que é bem simples colocar a viés. É muito simples, tá? Eu peço desde já desculpa que a imagem não vai ficar muito legal, porque eu vou gravar sozinha. E gravar e costurar é um pouco complicado. A máquina fica tremendo a câmera e a imagem não vai ficar muito nítida. Mas, dá pra vocês verem direitinho como é que fica. Ó, vocês vão dobrar um lado do viés, outro lado e mais uma vez, tá? Lá eu vou mostrar na máquina. Primeiro, nós vamos fazer o lado da frente aqui. Vamos fazer o lado das costas também o decote. Eu vou utilizar, gente, o regulador. Então, no caso, eu vou ter que utilizar quatro, né? Que são dois pra cá, dois pra cá, já que são quatro alças. São quatro pares desse regulador, certo? Então, vamos lá pra máquina pra vocês verem. Outro detalhe. Aqui, nesse quadradinho aqui, nós vamos colocar viés. Então, vamos lá, pessoal. Começar. Primeiro, nós vamos fazer o viés aqui nesses quadradinhos, tá? Ó, pessoal. Dobra uma vez. Dobra duas vezes. Aí, vocês colocam a peça aqui. E dobra novamente. Tá? Ó. Ó. Dá o retrocesso, tá, gente? E no final, dá outro retrocesso. Eu não vou desmancher, não vou recortar. Começou pedacinhos pequenos, a gente já vai começar. Só deixa um espacozinho. Pronto, fizemos os quatro pedacinhos, né? Isso, vamos cortar aqui. Pronto, fizemos, né? As quatro partes. Então, vamos lá agora fazer as nossas alças. Gente, como tem um regulador, nós vamos começar um pedacinho da tira. E pra gente começar, a gente colocar a argola. Retrocessa. Dá o retrocesso. Pronto. Fizemos um pedacinho, né? Isso. Então, vamos lá. Coloca a peça dentro. E a partir daí, você vai tá sempre dobrando e colocando a peça dentro. Pronto. 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 Ó, estamos chegando aqui. Aí, nós vamos deixar um pedacinho novamente. Igual nós deixamos do outro lado. Dá o retrocesso. Nós vamos recortar. Ó, um decote das costas está ok. Vamos fazer aqui o decote da frente. Pra fazer o decote da frente, nós vamos fazer a tira maior, tá? A linha saiu. Nós vamos fazer a tira maior, gente, que é justamente pra gente fazer o outro pedacinho, pra gente poder colocar essa pecinha aqui, tá? Pronto, tá bom. Vamos lá. A gente faz aleatório mesmo o tamanho, só no olho, que aí como tem um regulador, tem como a gente tá regulando nele mesmo, tá? Colocou o decote da frente. Estamos chegando aqui no final, e a gente continua pra fazer a tira. Nós vamos fazer a tira do tamanho do outro lado, tá? O outro lado, a outra tirinha. Pra ficar todas do mesmo tamanho. Então, até aqui. Eita, gente. A câmera tá se movimentando aqui, não tá dando pra vocês verem. Né? Mas vamos lá. Retrocessa. Pronto. Fizemos Os decote, não foi? Decote frente, decote costa. Agora, É... Depois a gente vai fazer o decote aqui da cava. Vamos terminar aqui, vou mostrar pra vocês como colocar essas pecinhas, tá? Do regulador. É a parte das costas, nós deixamos esse pedacinho aqui, não foi isso? Vocês vão colocar esse pedacinho dentro da argola. E nós vamos passar a costura aqui, ó. Você corta o excesso do tecido que sobrar. Ele vai ficar assim. Então, pro vídeo não ficar muito longo, gente, nós vamos aqui colocar o outro pedacinho, tá? A outra peça, que é essa aqui. E aí, vocês vão colocar a tira dentro da pecinha, ó, a pecinha. Aí, nós vamos colocar ela dentro da argola, ó, dentro da argola, puxa ele, e vamos colocar novamente dentro dessa pecinha. Vocês puxam aqui, pra facilitar a entrada do outro, né? Puxa, e coloca essa tirinha aqui de novo, ó, por dentro. Do mesmo jeito que foi colocado aquela hora. Coloca por dentro dos dois. Parece complicado, gente, mas não é. É bem simples, ó. Agora, nós vamos costurar esse pedacinho aqui. Nós vamos costurar só nessa primeira alça, tá? Ó, certo? Tá ok. Aí, você, ó, regula do jeito que você quiser, tá? Nós vamos fazer isso na outra alça. E, gente, depois que eu fizer, nós vamos fazer a outra alcinha aqui, né? Já que são quatro alças, nós fizemos essa. Agora, nós vamos fazer essa da cava. É o mesmo processo do viés, tá? Eu não vou gravar mostrando, porque vai ficar muito longo com o vídeo. É a mesma coisinha, do mesmo jeito que nós fizemos esse lado aqui, nós vamos fazer esse outro aqui da cava, tá? Vamos colocar o reguladorzinho também. E pronto. Fizemos isso. Aí, nós vamos overlockar aqui embaixo. Para a gente fazer a bainha. Vamos overlockar ele aqui, para não estar desmanchando, ó. Que ele está puxando o fio. Ou overlocka, ou passa no zig-zag. Fez isso. Dobrou. Passou uma costurazinha bem estreitinha aqui. A bainha vai ser bem estreitinha, tá? Overlocka, dobra e passa a costura aqui. E pronto. A blusa vai estar pronta. Eu vou fazer isso e vou trazer a blusa no meu corpo. Mostrando para vocês como ela fica perfeita, tá? Me aguarde que eu trarei ela no meu corpo. Olha, pessoal. A blusinha, tá? Eu botei de pano passado com a saia. Ensinei a vocês no tutorial passado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, tá aqui a blusa pronta. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês como ela ficou. Ela está bastante folgadinha. Olha, tanto ela fica linda solta ou tipo ano passado. Os reguladores, tá, ó. Quatro. Está perfeita, né? Vocês podem estar fazendo ela um pouquinho mais justa para ficar menos solta. Ou pode deixar desse jeitinho. Certo, gente? Esse foi o nosso tutorial de hoje. Eu espero que vocês gostem. E façam, tá? Ela está simplesmente perfeita. Tchau, tchau. Obrigado.